Olha isso, mano! Fudeu, ele tá me rodeando, hein? Olha, que ele der a volta, eu vou sair vazado. Caramba, velho! Ih, mano, a música tá mudando. Que porra é essa, mano? Bicho. Tubarão. Ele é fio. Que isso, mano? Porco do mato. Ai. Ah, meu. Porco me agrediu, mano. Sai fora. Fala, galera. Como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês. Bora que eu vá mais um vídeo no canal. Hoje eu vou tá fazendo um gameplay com vocês. Um jogo que eu gostei demais, cara. E o... Ele é já um jogo até antigo. Só que eu acabei jogando ele no Nintendo Switch e gostei muito. Eu quis jogá-lo aqui no PC, né? Uma qualidade melhor. Pode HD. Então, queria compartilhar com vocês o gameplay que é o do... O jogo Splendidip, tá? É o jogo de sobrevivência de um... Um rapaz ou uma moça que sofre um acidente de avião e cai numa ilha. E simplesmente você tem que sobreviver até sair dessa ilha, né? Eu vou até compartilhar na tela com vocês aqui. Pra gente tá jogando junto. Beleza. Enquanto aparentemente está rodando bem. Ixi. Vamos ver, mano. Vamos ver um aparentemente caldo dentro do mar, né? Era o bot. Isso, perfeito. No Switch é um pouco diferente. O avião fica totalmente dentro d'água, velho. Tem que dar uma mergulhada. O bot. A turbina tá na alta ali. Dia 1. Já é diferente do Switch aqui. Vou pegar o... Beleza. Os gráficos são infinitamente melhores, né, cara? É surreal. Segurar para operar. Acho que a ilha cai aleatória, velho. No Switch eu caí numa ilha que tem esse postezinho aqui. Guarda o... Guarda o... O que que tem aqui dentro? Tá muito raso, né, velho? Parece. O que que tem aqui dentro dessa bolsa? Tá abriado. Segurar. Tá. Tem uma bandagem, mochila, beleza. Raft Store. Get to shore. Beleza, a borda aqui na beirada, né? Tem que segurar o mouse aqui, ó. Ah, esse aqui já não tem, mano, no... No Switch, velho. Colocando aqui, senão ele vaza. Beleza. Vamos começar o jogo aqui procurando recursos, né? Ao redor da ilha. Começar pegando umas pedras aqui, né? Beleza. O tab aqui é o... Pano. Panos, panos. Tem uns caranguejos aqui, daqui a pouco que eu... Gravetos, né? Woodstick. A Juga Plant. Seu Craft Menu. Craftar uma pedra. Caralho. Ah, não parece bem. Botão direito do mouse para travar, né? A faca refinada. Craft. Tá legal, hein? O Fined King. Tá, beleza. Agora eu tenho que craftar ela. Preciso de uma corda. Madeira eu já tenho. E a pedra. Corda aqui. Preciso de... Fibras. Onde vai achar fibras? Fibras. Vai ver que tem uns pássaros aqui, né, mano? Um barco naufragado ali. Coco aqui. Os palmeiros tem coco à vontade. Por enquanto, né? Com certeza. Cadê a fibra, velho? Ah, isso aqui. Árvore de yuca. Mano, mas é infinitamente melhor os gráficos. Mas eu posso até fazer uma comparação, cara. Beleza. Acho que caiu todas por aqui. Não tem mais uma, não. Tem mais uma aqui. Fibra. Woodstick. Os gravetos estão aqui também. Ah, tem uma fruta de yuca também. Caiu as fibras e a fruta de yuca. Faz a... Corda. Preciso de quatro fibras. Vou jogar minha câmera ali pra cima. Uma nova caia. Processo. Beleza. Agora eu tenho tudo. Posso fazer... A faca refinada. Fiz ela. Ah, tá. Tinha acabado o espaço. O F aqui é pra me ver o relógio. Eu tô... Envenenado, velho. Tô envenenado. Ah, estou envenenado. O que que eu preciso pra aguentar? Cara, deve ter alguma coisa aqui, mano. Pra desenvenenar. Ah, aqui. Consuma, bolsa. Ah, que antídoto. Preciso dessa planta aqui. Tô envenenando essas... Essas plantas. Cara, essa... Essa porcaria aqui, velho. Mano, ele tá cheio disso, velho. Acho que eu vou colocar minhas... Coisas. Acho que eu vou... Deixar nessas coisas aqui mesmo. Aluga plant. Nesse aqui não. Ah, esse aqui, ó. Como que joga no chão? Como que joga essa parada no chão? Medical. Medical. Legal. Posso fazer a mínima ideia, velho. Como é que dropa, velho? Ih! 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 Não, que dropa o item. Drag item. Ok. Beleza, agora eu tenho essa aqui mesmo. Coco, né? Pipi plant. Paca nele. Mano. Na verdade, eu tenho que fazer aquele coco primeiro ali, né? Ah, eu preciso de um coco inteiro e eu acordo. Eu vou dropar essas paradas no chão aqui, velho. Mais um coco inteiro Home tree Pegar esse coco aqui Olha lá, olha o boneco como é que tá ficando vermelho, velho Todo empolado Mano, aqui tem minha faca Ah, velho E aí, comeu? Tá bom Comeu? Ou vou aí Pegar mais fibras Fibras é quanto? Vou usar a corda aqui, quatro Lash, corda Ué, tá caindo aqui, velho Mais um graveto aqui pendurado Colar na yuca aqui não sobrou nada, hein, mano Achei Fazer o... Coconut Então já tem a corda Ah, notei o nível Caramba, então vou tá passando mal Tô ferrado O que é que eu posso fazer aqui? Fogueira eu posso, né? Fogueira eu posso, né? Ah, tem que jogar um... Skin the crab Tem que tirar a pele do... Do caranguejo aqui Pegar só a carne Beleza Crafty kingdom Beleza Tem que pegar alguma coisa Mais madeiras pra fazer Esse acendedor aqui Kindling Kindling Queria que seja algo de... Inflamável Coisas inflamáveis Fico straight Batata Crafty kingdom Craft master Beleza É acenda A fogueira Usando Kindling Do Kindling O que é que faz aqui? Botão direito e botão esquerdo Agora é colocar a carninha lá, mano Beleza Essa carninha vai mais aí, brother Esse que eu posso deixar lá, né, velho? Derruga a palmeira Com machado Shop the leaves Ponto palmeira É pra tirar as folhas, né, velho? Eu posso deixar aqui também É, pra isso eu vou precisar de machado Aqui Faço Uma madeira e uma pedrinha Eu já faço o craft aqui Storm tool Falta só Falta só Falta só o stick Falta só o stick Falta só o stick, mano Fico straight Essas arvorezinhas Elas dropam, velho Dropam dois Dois sticks Machado nele Palmeiras A palmeiras Falta só so Ok editor demons Pilito deploy arvorezinha Uma Palmeira Slay Perfeito Os Вот révolt Charles Palma Acho que tem que tirar esse aqui mano Ah, folha de palmeiras Tô vendo nada Eita, primeira noite Craft to the shelter Tem que craftar barraca aqui mano Ela usa o que? Três root stick Uma corda Beleza Será que isso aqui dá o root stick? Deu? Deu foi muito ainda Preciso só da corda agora Vê como é que tá minhas Tô desidratando Aqui ó Eu catrei ela aqui ó Aí ó Vibras, vibras Mais vibras Tá lá, acho que deu hein Fazer a cordinha aqui Deu Agora eu já consigo fazer a A barraca Só uma Beleza Fazer o barraquinho aqui ó Beleza Craftaram o water steel Cara, eu tenho que fazer a minha parada do coco lá Mas daqui a pouco eu vou morrer Eu tô Envenenado Olha lá Pois ou não Não, aí não Eu já consigo fazer Consigo Procurar mais Duas 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 Pouco eu tenho Tem duas É isso Só da fibra Duas fibras Duas fibras Duas fibras Duas fibras Não tem mais Não tem mais Yucca Olho de yucca Claro, precisa de corda Não tem mais Isso tem que ser alguma coisa para pele Mano, acabou Mano, as duas fones de yucca que tinha Eu comi elas quando vão As duas fones de yucca que tinha Já Já montar isso aqui já Uma subida aqui Aqui ó Quanto que é o Fazer a corda? Quatro Isso tem que deixar a gente Envenenado Sai fora Baixar a segunda Acho que agora deu Fazer a corda ali Opa, tem mais uma Cadê? 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 Aqui ó Fiz uma Fiz uma Brrrr Agora fazer Essa parada aqui Beleza Pegar isso aqui E fazer o O antídoto Porra, preciso do nível 3, velho Fudeu, hein? Tá Pelo menos eu já sei que eu tenho aqui Preciso fazer o Preciso fazer o Watersteel Não, já tenho Mais uma corda Pano e pedra Tá Preciso de Palmeiras Folhas de palmeiras Acabou? As folhas que estavam aqui Acabaram É, minha palmeirinha Vai ser você mesmo Vou derrubar essa aqui Porra, uma folha de palmeiras Palmas Folha 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 Palmeira Aversing Peguei, peguei Tem mais, tem mais Gerou 5, velho Tá Então eu tenho 5 já Falta a corda Me ama na corda Fudeu, hein? Mano Mano Vou dar uma dormida Vou dar uma dormida Ver se amanhã esses negócios respawnam, porque fibra acho que não tem não, velho Esse amanhecer Pra enxergar melhor, porque não tô conseguindo enxergar nada aqui Beleza Então eu preciso, deixa eu ver aqui Caralho, mas tô muito desidratado Mais pouco aqui, velho Deu um gás Aqui ó, ele respawnou, parece que respawnou Uma Uma São 4, né? Deixa eu escudir logo aqui Ele vai pra lá, pra base também De noite não dá pra ver essas coisas não, velho Aqui Faltam 3 Cordinha Uma só Uma fibra aqui ó Uma cabra Fiz a corda Beleza Agora eu preciso de pedras We need some rocks Vou procurar pedras Aqui ó Fé esperto com essa Essa estrela, velho Tirou minha vida todinha Aqui 2 3 Beleza Agora vamos fazer esse Coletor de água Watersteel Aí ó Crafting Watersteel Beleza Vou colocar ele aqui do lado Tem mais uma aqui, vamos colocar ali não? Como você tá pingando? Ah, tem que colocar mais, hein? Tem que colocar os palmeiros ali Beleza, agora tem que craftar um machado Craftar um machado Não, martelo Crude hammer? É Isso Pô, mais cordas, cara Corda usa demais Caixa é cordas Que nível nesse Aí já posso fazer um... Não, só nível 3 Só acho mais ali Aqui A yuca tá mortinha ali Pedras tem aqui Que eu deixei cair aquela hora Eu já cortei a yuca Também não tem mais Fibras Não tem mais Fibras Não tem mais Fibras Não tem mais De um dia Hehehe Não velho Onde que eu acho essas fibras Não velho Onde que eu acho essas fibras As beiradas aqui não tô vendo mais Que delícia Onde que eu acho que é Não vejo Aquele seu destique Ai, velho Organizar esse negócio Empilha Caramba, velho Não tô vendo mais um A fibra Caramba, velho A Yuka está cortada. Morreu, né? Está até amarelada. A Yuka. Estou nem sabendo onde é a base. Um. Uma. Vou puxar por cima. Vou botar. Doce. Doce, cara. Doce! e aí e aí o pai das madres do lugar Mano, eu joguei. Ah, aqui tem um aqui, velho. Tá, a parada ficou em pé, mano. Ok, vou guardar essa madeira aqui também. Tem uma pilha de fibra aqui também, duas fibras. Deixando esse chocolate ali. Vou tomar escoco aqui. Não precisa de mais duas. Pra fazer a corda, a pedra tem a vontade. Até que os parâmetros não estão ruins não. Preciso de fibra. Onde eu acho fibra? Se eu matar as flores de palmeira, eu acabo com meus cocos, então. Fibra, fibra, fibra. Não acho. Vibra. Escasso, hein. Tá chuveiro. Deixa eu ver. Ótimo. O cara rolava o que fazer. Tem um outro coletor de água desse, tá? Não tem corda? Vou fazer como? Corda a osso, velho. Quando eu vou naquele barco ali. Tô envenenado ainda com a roja dessa... Ah! 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 Dois paranguejos. Ah! Ah! Whoa! Ah! Oh gross Cara eu tenho quase certeza que eu faço É mas o problema é que eu não tenho mais o O coco Preciso de corda velho É quanto valor um Outro FIBA FIBA Estou mais feliz FIBA 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 não tem fibra não tem fibra não tem fibra não tem fibra não e ali? e aquele bar o que deve ter ali? uma caixa aqui que isso? lanterna chega a chover uma naufragada aqui está parado aqui cheio o revólver tem tubarão aqui sai fora satanás olha isso mano fodeu ele está me rodeando olha que ele der a volta eu vou sair vazado caramba sai fora sai fora não tem um carca não tem um carca não tem um carca é não tem um carca cheio não tem um carca cheio tem um carca Valeu a pena demais Ter vindo aqui Valeu muito a pena Pegar as caixas Vou colocar essas caixas Aqui Aqui Organizá-las aqui Opa Aqui Dois Entender o que tem aqui melhor Aqui Um revólver Desculpa, vou pegar vários pés aqui também Beleza Mais gasolina, bateria, lanterna, comida Essas partes mecânicas aqui Vou deixar tudo no lugar só O que é mecânico, vou deixar aqui A gente vai pegar o que é A gente vai pegar o que é E a gasolina, isso E a gasolina, isso E a gasolina, isso E a gasolina, a bateria E a gasolina E a gasolina Não tem E a gasolina Mas Saiba E a gasolina E a gasolina E a gasolina não tem tanto espaço Ah tá, são só 5 espaços Deixa eu colocar itens Fisical Escurecendo Beleza Paricabumels Preciso dar corda pra fazer A Cortar essa Uma vez aqui E Um Tronco da 4 Tronco Estão carregados Small crab Só tem a carne por enquanto aqui Shelter Hum 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 A água está de boa Estou com fogo Muito escuro É Ia chover Mas não choveu não É 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 O É a luta mais alta, agora já está dando para enxergar melhor, a luz da lua, basta a luz. Se pelo inverno eu vou deixar ela aqui. Já vou fazer uma pilha de tábuas lá. Tem mais tábuas aqui. Morcego tem. Quanto tempo demora para Yuka nascer? Estou sem fibra nenhuma. Yuka, Yuka, Yuka. Container shot. É cara, eu precisava disso. Container shot. Cadê o container shot? Crafting hammer, crafting wood foundation. Então aqui é. Building. Fundação de madeira. Não mano, é só wood sticker. Vamos fazer aqui já. Aqui ó. Aqui ó. Olha aqui. Building. Ah, mas eu preciso de uma madeira. Entendi. Preciso de uma artela porque senão não adianta. Tem uma pilha de pedra aqui. Pedras, fibras. Já vai ter. O problema é o veneno. Eu preciso da corda. levels se isso é só da porra, mas não tem Cara, não tem mesmo fibra As yucas não nasceram Só tem uma árvore A yuca ta verdinha Amarelinha Tô achando que eu matei ela Como eu tô achando que eu vou curar meu veneno primeiro Small Crab Meat A gente aqui já tá acabando também Vou vir pra eu voltar no dia de manhã E se respaw nas fibras Vou pegar minha carne aqui Vou pegar minha carne aqui Deixa eu ver como é que eu tô Tô envenenado ainda Com sede Beleza Minha carne aqui Vê se nasceu alguma Mano Cara, vocês dizem que eu já era mano É impossível que eu não respawno nenhuma fibra Véi Ó a batata Tá no que? Ó mano, eu já tô viajando Ó Sabia que tinha visto Sabia que tinha visto batata Véi Como fazer eu não sei Mano, eu não vejo fibra nenhuma nesse lugar Vou ter que montar nesse barco em outro lugar, véi Aí pronto Aí tem tubarão ali também Tem uma ilha ali Fibras, fibras, fibras Olha isso véi Vejo uma fibra Fibra, fibra, fibra Todas rilcas mortas Só tem duas na ilha Inteira Tô com uma caçada Tô com uma caçada pra virar um bicho Tô com uma caçada pra virar um bicho Véi Sério Não tenho Não tenho fibras Tô com uma caçada Ficou muito mais fácil na caça assim. Esponja-do-mar, só acho mais pichas ali. Esponja-do-mar, sardine-fiche, como eu faço isso? Estrela não pega, como é que faz peixe? Ficou-do-mar, só vou pegar aqui. Ficou-do-mar, só vou pegar aqui. Ficou-do-mar, só vou pegar aqui. Três, não? Ficou-do-terceiro. Ficou-do-mar. Ficou-do-mar, só vou pegar aqui. 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 Ficou-do-mar, só vou pegar aqui dentro. Ficou-do-mar. 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 Bem quadradinho. Caramba, vou ter vaza lá. Vem lá naquele lado de lá te perras. Quatro pessoas? Quatro pessoas? Foda o teu operante. Vamos lá pro outro lado? Será que dá pra pegar o tomate que tem aqui? Tem uma raia aqui. Dá pra pescar isso? Vamos lá pro outro lado. Esse bote tem uma cara que vai dar zebra. Ih mano, a música tá mudando. Tá pra pescar a fibra, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? O barão. Só cercando. Sai fora. Para não, velho. Para não. Ai ai. Tem um container ali. Tem um container ali. A música muda por causa do... Tubarão, mano. Aqui não é possível que eu não vou achar fibra, velho. Lógico que eu vou achar fibra. Mano, olha o tamanho daquele caraguejo ali, velho. Puxa ele aqui. Beleza. É um caranguejo gigante ali. Não gosta daquele bicho não. O tamanho daquele caranguejo. Não, não vou mexer nisso não. Ele é fibra. Que isso, mano? Porco do mato. Ai. Puxa ele aqui. Ah, velho. O Poco me agrediu, mano. Sai fora. É, mano. Acho que eu vou ter que vir mais bem preparado. Porque... A minha ilha é lá. Já fica para o... Noroeste. Noroeste. Beleza. Deve ter alguma coisa nesse contêiner. Peraí. Mostra nenhuma. SPF. É, ele é grande, cara. Tem muita árvore. Cobra. Beleza. Que bosta. A ver, sai fora, porra. Ei. Mano, velho. Esse porco. Assassino. Tchau. Tchau. Tchau.